Fala galera do Youtubers que fala que é o Let's Play Então vamos para a terceira fila da série Super Mario World Amanhã é um novo Espera aí, vamos aqui né, começar a gameplay Espera aí É fubeiro mais sem jogar com Yoshi nessa fase, fica muito mais fácil Mas tem que ter coisa para não deixar para o Yoshi, senão você perde ele e tem que fazer tudinho para ele Eita, corre ali Pegar, não, pegando, pegando, pegando Deixa aí O que você quer fazer aqui, vem para cá Pula daqui E faz esse negócio Só vai para esse lado aqui que é melhor E desviar esse Cataruga fluturante Que senão vai ficar Atrapalhando você Vai para cá Aí para cá Eita Agora mais um Vem com esse lado aqui Vou deixar o nosso corpo para não cair de vez Também Também estou me importando para muitos países aqui Estou me importando para a fase principal Tchau Vou pegar uma chave e uma fase Vamos para a mansão e hoje não entra porque o jogo faz isso, isso ai também não tem mais bom ou mais mesmo. Uma coisa, antes de vocês me prestar mansão, vocês tem que dar pelo menos alguma coisa, tipo uma capa, alguma coisa assim, porque vai ter que ser necessário ter essas coisas. E também o Yoshi, porque o Yoshi é necessário também para toda a fala. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos entrar aqui e levo. Tchau, tchau. E pra cair, e vem, pronto, e vai, e pra cair, e pra cair, e pra cair, e pra cair, e si, que chave, nossa, aqui já é a taíra! Aqui tem um cogumelo, ah aqui não, o cogumelo não, o cogumelo cano, ele pode escolher os caminhos, esse daqui eu escolhi agora, eu vou fazer o caminho tradicional depois, mas agora vou focar nesse daqui, que é o que? O caminho das estrelas, que alguns conhecem como um dos caminhos mais difíceis do jogo. E pra aqui, tá? Não consegui, peraí, deixa eu ver o cheque aqui, não consegui, peraí, tem um pé aqui, tem, peraí, deixa eu colocar aqui, Ah, não consegui, peraí, deixa eu ver o que? E aí Oh! Ah, que coisa. Pegar de novo. Pegar de novo. Pegar de novo. Pegar de novo. A nossa prova. Tchau, tchau. 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 Ah, porque eu pulou, velho A PT é nubi A PT é nubi A PT é nubi A PT é nubi Batei E o ti é nubi A PT é nubi A PT é nubi A PT é nubi Opa ai Ok Eu tenho 4 vídeos, eu tenho 4 vidinhas para continuar nessa casa, tá, paz? Como, velho? E aí, galera, está escolhendo aqui, vou clarear um pouquinho, vou fazer um vídeo aqui, vou parar nessa fase minha, que ela está estragando. E aí, vamos lá. 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 E aí... E aí, vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri